Oi meninas, eu tinha já gravado o vídeo, mas só que eu não sei o porquê, o começo não foi gravado. Então eu resolvi fazer tudo de novo. O que você vai precisar? Caixinha de leite. Eu prefiro caixinha de leite porque ele não fica, se for de suco ou de chá, ele fica amarelado por dentro, então eu prefiro a de leite. Papel para embrulhar, para colar ele. Eu preferi pegar esses aqui, esses papeizinhos de origami, para fazer a parte de baixo, mas você pode usar papel de presente, o que você tiver na sua casa, não precisa ser exatamente igual ao que eu estou fazendo. Cola bastão. Essas fitinhas eu não sei se vende no Brasil, porque ela vem com cola dupla face, daí é só tirar e colar. Ela é um paninho, não sei se vai dar para ver. É um paninho. Essa daqui, essa fita também, ela também vem com cola atrás. E tesoura. Daí você vai pegar e vai ter uma medida do tamanho que você vai querer. Eu usei esse daqui como uma medida, porque eu não tenho régua, então vai esse daqui mesmo. para ficar tudo igual. Eu fiz assim. E assim. Eu venho com a tesoura e corto. Você vai precisar de três tamanhos médios, dois tamanhos pequenos e um tamanho grande. Eu fiz assim, né? Mas se você não quiser fazer exatamente desse jeito, você pode mudar também. Eu vou cortando. Aí, antes de fazer isso daqui, eu lavei, né? E desinfetei com álcool. Bom, daí, feito isso, a gente vai pegar uma outra medida mesmo aqui. Eu corto mais ou menos assim. e deixo um pouquinho uma borda aqui. Então, passo de novo a caneta. aqui também. E uma coisa também que eu acabei esquecendo de falar é que você vai precisar de uma cartolina para fazer o fundo. ou um papel mais duro, ou um papelão, ou um papelão, alguma coisa assim. E aí, tá? E aí, tá? Cortou, a gente vai pegar a caixinha de leite, vai pegar a cola e vai passar nele todo. Engraçando, é como eu disse, né? Não sei se você vai estar vendo no YouTube ou se... é... vai estar vendo no blog, mas é... eu peguei, eu achei esse... esse porta... lápis, lápis ou caneta, foi no médico. no médico. Aqui lá tinha uma mesinha que vendia coisinhas de produtos artesanais. e... quando eu vi, eu falei assim, ah, vai servir direitinho para colocar os... os pincéis. Bom, então daí eu venho, coloco aqui... bem rente... e aperto. E aperto. Aí... depois disso... pego e venho... a gente vai fazer isso aqui, ó... vai fazer um triângulo. aqui... aqui... e aqui... ó... certinho... né? Aí eu venho e tiro essa... essa red barba aqui... essa red barba aqui... assim... aí... fica certinho... aí... depois disso... eu venho... com essa parte aqui... pego a cola de novo... e passo... passa bastante cola, tá gente? não... não tenha... é... ah, eu tô passando... ah, eu tô passando muito... ah, não sei o que... não, passa bastante mesmo porque ele tem que colar... fica bem certinho... assim... e pego aqui... ó... desse jeito... aí... você pode colocar um... prendedor aqui... aí... depois que ela estiver... sequinha... você vai vir com essa fitinha aqui... e vai medir... aqui... aí... como ela... ela também tem... cola dupla face... deixa eu tirar... aqui... vem... 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 começa por aqui... começa por aqui... ó... vem... pega... coloca aqui... assim... não sei se vai dar pra ver... tentando deixar o mais... retinho possível, tá? tá... tem idole... olha... tá... vem... 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 E aí, pega a tesoura e faz três cortezinhos aqui, aqui, mas é no paninho, tá, gente? Aqui, isso daí vai pegar, vai virar, com essa bordinha aqui, vai virar pra dentro, assim, por aqui, e aí, depois disso, depois que você fizer em todos eles, você vai pegar, vai começar a montar, vai colar um no outro, até ficar assim, vocês podem ver, ó, dois pequenos, dois médios e um grande. Então, você vai passando a cola e vai colando e vai colocando um prendedorzinho pra segurar, pra colar mais, assim, pra, como eu vou falar, pra deixar grudadinho. Então, agora esse outro vai vir aqui, certo? Então, vamos passar cola, a gente vai passar cola, cola bastão aqui. Pode passar nesse paninho aqui, não tem problema, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Eu prefiro colocar a parte que tá... Essa dobrinha aqui, onde que a gente virou, né? Pra dentro, tá, gente? Então, vamos lá. Colocar aqui... E aí, a gente vem com o prendedorzinho, deixa bem retinho aqui. Pra depois não ter problema na hora de colocar a parte de baixo. Volta aqui... Aqui... Aqui, pode ver que ele ficou um pouco aberto, né? Daí, a gente vem com um pouquinho de cola... Pega assim, ó... Assim... E passa aqui dentro... E aperta. Então, eu vou esperar secar de novo, daí eu venho e continuo mostrando pra vocês. Então, depois que tá seco a cola, né? Você vai precisar de uma cartolina, ou um pedaço de papel mais firminho. Essa daqui eu encapei dos dois lados e cortei do formato que ficou o porta-pincel, né? Daí, você coloca em cima, assim, mais ou menos, pra saber onde que vai ficar. E vai passar a cola nessas... Todas essas partezinhas aqui, pra grudar. Então, vamos lá. Pode passar bastante cola... Paulinha, você vai sair no meu vídeo. Então... Passa aqui também. E aí, você vem com ele... Coloca em cima. E aperta. Assim... E... Deixa secar. Até... Ver que ele tá bem firminho. Tá ok, meninas? Daqui a pouco eu volto de novo. Pra mostrar pra vocês, tá? Então tá. Ó... Já tá colada. Não precisa ficar bem, assim, certinha. Porque a gente vai passar uma outra cola... Uma... Outro papel por cima. Então... Não tem problema. Então, meninas. Agora a gente vem com aqueles papéis, né? Que eu escolhi. E... E cortei em três partes. Daí... A gente vai colocar... Aqui. Vocês veem a altura, mais ou menos, que vocês querem, assim... Pra depois passar cola. Aqui. Então... Vou pegar aqui, ó... Vou colocar mais ou menos aqui. Nessa altura, assim. E... Tentando deixar o mais reto possível. Assim. Né, pra mim eu acho que tá reto. Daí a gente vai passar em toda a volta, na caixinha inteira, tá? Vou fazer isso e já eu volto. Daí ficou assim. Né? Daí a gente vai vir com a tesoura e nesses cantinhos a gente vai dar um corte. Daí a gente pega a cola de novo e vai vir passando assim. E vai dobrando. Vem onde que tá meio solta assim, ó. Passa de novo a cola. Tá meio solta assim, ó. Tá meio solta assim. Tá meio solta assim. Tá meio solta assim. Esses papéis aqui, quem tá no Brasil pode encontrar nessas lojinhas de produtos japonês, assim, sabe? Quem mora em São Paulo dá pra encontrar na Liberdade. Quem não tiver dá pra fazer papel de presente mesmo, tá gente? Daí vai dar sua escolha. E aí vai dar sua escolha. E aí vai dar sua escolha. Essa escolha é uma escolha. Assim. Terminou essa parte. Agora a gente vai decorar a outra parte. Então, eu vou vir com essa fitinha aqui. Aqui, que também é dupla face, como eu falei no começo do vídeo. Daí, você vem e tira aqui. Acho que aí no Brasil também deve ter, né? Não sei, não tenho certeza. E tira aqui. E vem colando aqui. 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 Fiz tudo no prédio aqui direitinho. Vou tentar não deixar ele torto. E aí aqui a gente corta. Daí eu peguei uma outra fita. Essa daqui é um lilás e vou colocar aqui embaixo desse outro paninho aqui. Só pra dar um charme. Eu pego aqui, cortei do tamanho do local aqui. E aí eu pego a tesoura e vou colocar ele aqui por dentro. Assim. Uma outra parte. Assim. Então eu vou fazer em toda a parte daqui. Debaixo desse rosinha desse paninho. Daí eu já volto pra mostrar o final pra vocês. Pronto meninas. Agora... Esse daqui é o resultado final. Pra vocês verem. Ficou assim. Esse foi o que eu fiz agora. Esse foi o que já foi feito antes. É, claro né? Bom... Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida. Deixem um comentário aqui embaixo. E visitem meu blog lá gente. Tchau. Tchau. Tchau.